Fala, galera! Vamos para o exercício número 3 agora. Lembre que você pode completar os nomes e o dedilhado, tá bom? Pode colocar nesse exercício dele inteiro, tá? Bom, nesse nós vamos ter a nota lá, que é o terceiro dedo aí na corda minha, como está descrito ali para a gente, tá? Muita atenção! Padrão 1, dedo 2 e 3 juntinho, e vamos que vamos! Um, dois, três, quatro! Letra B! Letra C! 1, 2, 3, 4! Muito bem! Então, esse foi o exercício número 3. Pratica bastante, repita bastantes vezes, e depois siga para o próximo. Sempre revisando o que a gente já fez. Até! Pratica bastante, repita 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 bastante, repita